Bom dia, bom dia aí Galerinha aí do grupo, do canal, do facebook, do youtube Mais uma vez aqui, abrindo um vídeo aqui ó Juína MT Sempre o pessoal costuma ver lá eu com o meu prantil de pitaia né Pitaia MT Juína Hoje também eu quero mostrar um pouco sobre o meu prantil de rosa do deserto Comecei 3 anos atrás, assim quando eu comecei com o meu prantil da minha pitaia Que eu achava muito linda as flores E também como fruto que é uma boa, apreciada para a gente consumir E a rosa do deserto é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda né Que traz aí uma exuberante beleza Para os nossos olhos aí ó E aí está aí ó Nossa, abrindo aqui nesse vídeo aqui ó Com essa linda maravilhosa aí É rosa do deserto aqui ó E aqui vem vindo a sementeirinha dela ó Uma baje polonizada Outra aqui Baje aqui ó Já em formação Dois chifrinhos ali polonizados E mais outra baje do outro lado aqui gente Linda ó Aí você vê ó Eu mesmo faço meu substrato Plantado aqui na areia de construção Misturado com a terra vegetal E o composto orgânico Feito o mesmo composto que eu uso no meu prantil de pitaia aqui ó Olha como é que está aí ó Essas rosas do deserto Gente é impressionante de ver flores e mais flores que vai ser aberto aqui ó São plantas que eu fiz poda drástica o tempo todo para poder fazer formação de copa Os cortes que eu ia fazendo das pontinhas que eu ia fazendo Eu ia fazendo esse xerto para outras para não perder as pontas né E está aí ó Bonito hoje aí ó São três plantas plantadas dentro de um único pneu Pneu de caminhoneta Air 20 ó Isso ela vai arredondar para o inteiro aqui agora Esse ano agora Né Tem um ano que eu plantei elas aqui dentro Aí fiz trabalhamento de copa aí ó Para ficar É feito taça bem bonitinha E agora elas vai encher As três As três plantas vai se misturar aqui dentro Aqui vem mais outras plantas novas Aqui já é um pneu de Air 15 Né Pneuzinho de De carro Popular aí Né Aí um pneu embaixo Olha como escória Enchido E aqui outro pneu em cima Aqui ó Virado aos avessos Olha a beleza aí ó Gente ó Esse aqui Aqui eu já fiz os quatro Como é para estar mais nova É É que a gente compra aí em pote 14 Tá aí ó Cheio de flor para abrir botão Mas a minha ideia não é deixar ficar florindo Daqui uns dias eu vou deixar dar essa floração aqui Vou vir com a tesoura aqui ó Vou podar também Vai levar fazer novos Nova multiplicação de enxerto para outro canto E eu vou deixar fazer copa Senão vai ficar aquele pé ereto ali ó E não é minha intenção A minha intenção É isso aqui Que nem eu já pudei ó Essas aqui Já deu flore Aqui que eu fiz isso Gente pudei elas ó Tá vendo aqui Podada Mais um vídeo aqui ó Ó Pudei Deu flor Pudei aqui ó Dois broto E mais gema acordando aqui embaixo ó Essa Pudei aqui Vindo broto aqui Ó Mais dois broto embaixo A minha intenção é acordar mais esses outros aqui Ó Que nem eu fiz isso aqui ó Quando essas gemas cresceram um pouquinho Essa gema bical cresceram um pouco Tanto assim Eu podo de novo Para que o intuito é fazer isso aqui ó Copa Aqui ó Essa também consegui ó Poder ir lá embaixo Tá vendo Cresceu um pouquinho Poder ir aqui Cor do essa Poder ir ali Tá vendo ó São quatro galhas Minha ideia é crescer mais um pouquinho Poder ir de novo Aí forma a formação de copa Que vai Chegar Nesse patamar aqui ó Gente aí ó Espetacular essa planta ó Olha aí Baje Ó um par de baje aqui Né Ó Outro par de baje aqui Outro par de baje aqui E mais dois par de baje Formando aqui ó Tá vendo Essa planta é uma linda planta É a crissanta Eu acho Mais ou menos isso E aqui também ó Parecida com a crissanta Mas não é Mas só flor De seleção Genética Aí ó Outra par de baje Ó Paje triplo aqui ó Gente ó A baje aí ó Dá pra ver ali né ó Armação de baje E linda A mais baje Essa aqui é da amarela Gente ó A florzinha vindo ali já ó Olha o tamanho dessa baje Tá quase madurecendo Essa aqui é da vermelha Das beirada preta São planta Que eu perdi a identificação Mas eu vou identificar elas agora Também Aí ó O tamanho das baje Gente ó É dentro do pneu Tá vendo Ó o substrato que eu uso ó Ó O substrato gente ó Feito Por minha mão aqui mesmo ó As plantas como é que tá ó Joê Linda lindas Tem mais aqui pra mostrar pra vocês Essas aqui são aquelas que tá no pote 15 ó Ó Ó aí Vocês viram como é que tá minhas Essas aqui que vai ser Que vai pra faca No qual isso aqui não produziu Produziu flor As flores salfeia Não tem continuidade das flores Porque é feia Né Tem umas anacondas no meio aqui misturado Né Tem outra anaconda aqui ó Tá vendo Olha que linda essa anaconda Ela não cria Caules É Ela não cria caldex Só cria caules Né Tem duas aqui ó Outra aqui Tá vendo Olha que linda Cheguei grossa Então É o substrato que eu faço Plantado junto com fosfato Gente ó Super simples Aí tá aí ó Olha essa mínima aqui ó Que não desenvolvia nunca Depois que eu fiz essa técnica aí Eu usando aí Eu É A casca do A madeira galvonizada Que a gente passa no triturador Aqueles resíduos que sobra Das cascas Dos pau Que vai apodrecendo Aí sobra aquelas coisas Eu queimo aqui lá Não chego queimado Eu dou aquela galvonizada Na madeira Esse falá a gente A gente considera que como Carvão diamantado Bota fogo A madeira Dá aquela galvonizada Você mete água Aí apaga Aí aquela fica Aquele tipo Aquele carvão Aí a gente vai Tritura Mistura com composto Com humo de mioca E é feito Esse substrato Que eu faço aqui Olha aí As plantas Elas se carregam De baje Sozinha Tá vendo Completamente Eu ajudei na polarização Polonizei Peguei um polo De uma boa Passei polo Para outra Olha aqui São plantas De pote 14 Menos de um ano Que eu comprei Gente Pote 14 Consideração Eu quero mostrar Essa aqui é uma Viúva negra Pote 14 Gente Pote 14 Tem um mês Que tá comigo Eu pudei ela aqui Três galinhas Pra você ver Com um ano O pote 14 Meu Vai virar Esse aqui Gente Bota a planta Pra crescer Só que eu não deixo Ficar florindo Eu falei pra você Faço formação de copa Vou apodando Vou ajeitando a planta E o que Eu quero ter uma planta Crescimento Rápido Eu não posso Deixar ela floreir Entendeu Então Ou você curte Uma coisa Ou você curte outra Minha ideia Era fazer A arvinha Primeiro Pra depois Eu curtir As flores Entendeu E aí Tá aí O resultado Chegou no resultado Que eu queria Tá vendo aqui Essa daqui Olha que linda Tá essa Essa daqui O ano passado Era no pote 14 Olha o tamanho Que tá essa planta Hoje Ela vai abrir a flor Queria até Mostrar pra vocês A beirada dela Mas não dá Pra mostrar direito Mas é linda Linda Essa planta Olha como Eu acho que Tá mole Tá vendo Muito Bastante nitrogênio Bastante fosfato E cloreto de potássia E os macronicronutrientes Mas volta e meia Nesse adubo ainda Que eu faço Volta e meia Eu uso aquele adubo Da base Aquele adubo da base Aquele raizador da base Entendeu Eu compro o raizador da base Misturo com aquele Micronutriente da base Os dois juntos E cada 30 dias Eu vou com a bomba Dou aquela Perçada por cima Entendeu Pra que O que não tem No nutriente No composto orgânico O macro E o raizador Vai Vai liberar Pra planta Entendeu Essa DR aqui Que é uma planta Quem tem ela Na coleção Tá sabendo Sabe o que eu tô falando Olha o tamanho Dessa pé de DR Floriu comigo A única vez Tirou todos Os mini brotinhos Dela Porque Ela não cresce É uma planta Que parece Que ela já anda Com fungo nela Por si só E ela não perde As folhas Sozinha do pé Ela é muito grudada Essa DR aqui Uma flor cor de rosa Com a listra amarelinha Coisa mais linda Olha aqui Botão nessa planta Eu vou tirar a foto dela Depois eu vou postar No face Pra os outros Tá vendo Ó Virou um arvinha Tá vendo Uma planta dessa Aqui Ela é muito difícil Já peguei um galho Daqui Eu mostrei Onde tá ele aqui Gente Ó Florinho também Olha o tamanho lindo Olha o tamanho Do enxerto Que eu fiz Enxerto da amarela Que foi eu mesmo Que fiz Era uma matriz Minha grande Que eu tinha comprado Na compra muda Só que deu Aquela florzinha Mexiruca Aquela florzinha Bem miudinha Não tinha sentido Você curtir Uma flor dessa Mas o caldex Era bonita A planta era linda Por si Coloquei aí Quatro enxertos Enxerto da amarela Enxerto de uma vermelha Bem linda Tipo a paradésia E aqui eu coloquei Outra amarela Com risco vermelho E uma amarela Por ali E a DR Ali embaixo Olha aí Como é que tá Linda essas plantas E aqui vindo mais Todas minhas plantas Com bajos Gente Bajos Traz pra cá Traz pra cá Faz um Faz um pole Aqui ó Pronto Essa aqui também foi pole É sempre Mas é pole Da viúva negra Aqui ó Tá vendo Pole da viúva negra Eu ponho aqui Não sei o que vai dar Mas vai dar Alguma coisa Que presta Aí a minha Mas a casminha Mais todas essas daqui Gente ó Tripla Tá vendo Pranta tripla Linda Aí agora a surpresa Da unhada Bagem Bagem E bagem Ó Tá a explicação aí Gente ó Tudo aí Linda Ó Outra viúva Aqui a viúva negra Minha Fiz o poda dela Tirei o pole Passei pra lá Depois fiz o poda Drágica nela Tá vendo ó Vamos contar os galhos Comigo aqui gente Ó Pra você ver Uma Duas Três Quatro Cinco Seis galhos Do outro Pro lado de lá Tá vendo ó Já vi esse copa Tá vendo ó Essa tá garantida Uma copa ó Essa tá vendo ó Poder a única vez Abrir dois galhos Agora eu vou podar aqui A partir da semana que vem Na próxima crescente Essa daqui É uma EV183 É uma amarela linda Uma amarela Com a listrinha branca Coisa mais linda Uma planta muito difícil De achar Ter acesso Pra comprar ela Mas poder ela aqui Já garantiu O enxerto Em outro canto Mais pra duas clientes Minha E aqui Eu tô fazendo a copa dela Tá vendo aí Vivendo com florzinha Ali ó Tá vendo ó Mas a minha intenção Ela vai florir Vou derrubar a flor depois E formação Fazer nova poda Pra fazer a copa Também ó Tá vendo Então Então Essa aqui é uma EV114 Muito linda Essa daqui É uma É uma IBM Abridal buquê Acho que é Abridal buquê Mas eu acho que Aqui tá enganado Abridal buquê Não tá aqui Tá lá embaixo Então tá trocado aqui Mas eu vou fazer Trocar depois Mas é isso aí ó Comprei Essa aqui ó Veio com funguinho Tá vendo ó Mas eu já usei o A A foia da mamona Né Passa a foia da mamona Hoje eu vou passar de novo Porque o funguinho Tem que passar Cada três em três dias Quando tá atacado Senão acaba afetando As outras minhas todinhas Pro vídeo não ficar longo Vou parar por aqui Né Eu acredito que aí Teve aprendido aí Alguma coisa Quem vai ver esse vídeo Comigo aí Alguma dúvida Gente lá no canal Lá ó Pode fazer pergunta Que eu tiver à disposição Gente eu vou responder Pra vocês Tá vendo aí ó A bajinha Outra bajinha ali ó Eu acredito aí Que eu tenho Acho que pelo menos Umas vinte bajas formadas E aí Das minhas plantas Essa aqui é uma L14 Olha como é que tá lindo Isso aqui Tá parecendo uma mata atlântica Aqui ó Olha nessa outra aqui ó Formando bajas ali também ó Nem tinha prestação Outra bajas aqui ó Gente ó Tá espetacular É bajas pra todo canto Então Aqui minha colheita Que esse ano Vai ser imensa E não esqueça gente Eu vou postar lá também As minhas pitaia Tá cheio de flor já Flor e fruto formando É Vamos tá junto lá E mostrando pra vocês A minha coleção de pitaia ali Esse ano Tá bonito já Tá lindo Lindo de fruta no pé Esse ano Deu uma atrasada Na chuva pra nós aqui Mas A chuva que deu Foi suficiente Pra dar aí A primeira carga aí E uns 20 dias Nós vamos tá aí Com fruto no pé E já Levando pra feira Aí meu pé de romã Gente ó Com o meu Eu adubei ali As pés de pitaia Coloquei um substrato Também dentro Dentro ali do pneu Olha como é que tá aí Fazer um close Pra vocês aí E Fica aí todo mundo Com Deus E acessa meu vídeo lá E Dá um joinha Pra mim lá gente Não tem a vontade Que ela a vontade De crescer no canal não Mas Se for um Um vídeo intuitivo aí Que Que dê Aproveita Dá um joinha Pra que a gente Possa crescer também lá E E tá animando Postando mais vídeo Ó Olha o tamanho Dessas romã aí ó Ó Acredita que ó Quase um quilo Uns 800 gramas Põe abaixo aí ó Tá vendo Só que não é uma só Arromando um pé Tá vendo Dá pra vocês verem aí ó Se for contar Dá mais de 90 Arromando esse pé aí Tá vendo Não é um pé muito grande Mas estão lindas Entendeu São lindas na frente Do quintal Ali tá meu pé de oliveira Também Daqui o ano que vem Eu acredito que Já ele já produce Né Meus pés de goiabinha araçá Meu pé de Pitanga Que tá no meio do pomar Misturado junto Com as rosas do deserto Né E Já É a última coleta dele Ó Mas ficou vermelhinho O pé gente ó Espetanguinha gostosa Né Ali vem meu pé de araçá goiaba Que é uma delícia também Dá umas trufinhas Muito pequenininha Mas Tamanho Um pouquinho maior Que essa jabuticaba aqui ó Mas é uma delícia E aqui meu pé de oliveira Gente ó Pé de oliveira Marcando aí ó Presença aí No meu No meu quintal aí ó Um abraço gente Fica com Deus Né E a minha casa E até o próximo vídeo aí Um abraço Tchau 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 Tchau